Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de um nosso mundinho! Bom, eu tô sem risquinho aqui, que tá um pouquinho bugado do Minecraft. A minha Elytra está acabando e eu só tenho mais uma inteira. E, pra piorar, a gente tá a 100 mil blocos de altura. Eu não sei como eu vou fazer pra descer isso. Eu não tenho nenhuma ideia, mas eu espero que a gente vá muito longe e dê certo. Não é mesmo? Eletinha! E aí, Eletinha aqui? E aí, Eletinha aqui? O velho, o Elytra tá compartilhando tela pra mim, galera. Eu acho que isso aí foi xílio, hein? Isso aí, meu bloco, gente. Não, 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 eu gravei tudo, gravei tudo. Ó, Eletinha, é o seguinte. Vamos começar a descer enquanto eu te falo. Descer assim, ó. Eu subi com um bug essas três elytra aqui e mais uma. Quanto tempo demorou isso aí, galera? Ah, foi mais de uma hora. Olha aqui, tá carregando os chunks. Nem tem chunk aqui. E, Eletinha, como você percebeu, eu vou ter que descer muito bloco. Eu não sei como eu vou fazer isso e eu não sei onde eu vou parar. Então, como a gente vai estar gravando vídeos com você e com o porquinho essa semana toda, eu tenho que descer isso logo pra gente começar a se unir no mapa. Porque vocês não tem como me alcançar aqui. Verdade, Eletinha. Cara, eu vou descer até a camada zero em algum lugar muito distante, Eletinha. E a gente vai começar a descer lá. Só mais um Elytra, só. É. Ó, Eletinha, nesse livrinho aqui eu marquei algumas coisas que eu achei que poderia ser importante. Eu queria ter marcado o lugar que eu queria estar olhando, mas eu acabei que eu não marquei. Olha, gente, mas e agora? O que você vai fazer, velho? Então, eu vou descer muito aqui, ó. Mais ou menos por esse ângulo aqui, olha. Olha, gente, eu tô vendo ali os números de descer. Os números não estão descendo muito rápido, não, velho. Se eu tirava e lá, ele deixava cair. É, porque eu preciso planar pra frente agora. Mas por que você quer fazer isso? Por que eu tenho que descer de algum jeito? Mas por que planar pra frente? Porque eu quero andar pra frente, eu não quero ficar no mesmo lugar. Mas você vai abandonar tudo? Não, eu quero fazer uma base nova. Nossa, mas 100 mil blocos de distância, velho? Então, eu exagerei um pouco. Não me diga. E ó, Elete, eu trouxe itens pra fazer Portal do Nether, eu trouxe o isqueiro pro Portal do Nether, eu trouxe o Ender Chat com várias Shooker Box com itens. Então, eu vim preparado pra essa coisa, mano. Pelo menos isso, né, NG? Mas, velho, eu não tô acreditando, velho. Como que você conseguiu fazer isso? Foi com foguete? Ah, eu sou louco. Foi um bug, mano. Sabe aquele bug de voar infinitamente com elytra? Então, foi ele, daí não usa foguete. Mas, por precaução também, eu tenho aqui um baú, uma Shooker Box cheia de foguete. Caramba, pra voltar também. Como você vai voltar, velho? Então, você vai saber. Calma. É tudo uma coisa muito boa que a gente vai fazer. Eu quero saber. E ó, deletinho. Eu tenho no total, no meu mapa, eu tenho três elytras. Eu tava com cinco, eu peguei duas, ou três, se eu não me engano, em lives pra... Eu fiz uma live com os membros, pra conversar um pouco, pra ir atrás de Shooker Box. E aproveitou que eu peguei umas elytra. Não consegui encantar só duas, não consegui encantar todas, não. Foi essa daqui, ó, durabilidade três, e essa daqui durabilidade três. Não consegui nem colocar remendo, pra você ter noção, deletinho. Ah, mas só durabilidade já ajuda, velho. Depois você pega lá essa membrana, você tem membrana. Então, ah, eu não trouxe, porque eu nunca precisei, né? Sempre tinha coisa pra reparar. Eu não vou ficar gravando um vídeo aqui no céu voando, né? Eu vou descer. Então, eu queria agradecer, primeiramente, a todo mundo que tá vendo o vídeo até aqui. Deixa o like, vamos bater recorde de like aqui nesse vídeo. E eu quero que todo mundo mande um canal pra algum amigo aí. Que eu vou tá mandando fazer uma rodadinha de salve aí depois. E também, quem quiser lives como essa que eu fiz pegando elitra em baú, vira membro aí. É só desconto, pô. Eu faço as lives pro membro, eu não faço pra todo mundo. Porque senão o YouTube corta meu canal, daí não dá, né? O mais legal de fazer live pra membro, né, Vic? É pouca gente, então, tipo, a interação é bem maior, né? Você precisa conversar com a galera lá de boa, né? Sim, todo mundo tava falando isso. Que eu consegui responder todo mundo e tal. Porque quando eu faço uma live pra todo mundo, é mais de 100 pessoas, mais de 200. Não dá pra responder todo mundo, velho. É, não dá pra dar atenção pra todo mundo, não, velho. Gente, já estamos na camada 6.500 de altura. E estamos finalmente chegando na Terra. Se você parar pra olhar, eu tinha deixado a gente... Eu caio uns 15 mil blocos sem usar elitra por precaução, ó, até uns 20, sei lá. Estamos na camada 6.000 e estamos aqui no 45.000 e no 65.000. Isso dá mais de 110.000 blocos voados. Porque eu não sei qual a coordenada que a gente tava no início. Então tem que somar com mais calma ainda e a gente vai ver o quanto que a gente andou. Eu acho que se fizer as contas direitinho que eu vou fazer depois, dá pra talvez ter andado 150.000 blocos. Ó, já estamos na camada 1.700. Tomara que dê tudo certo. Estamos agora chegando na 1.600, 1.500 e vamos chegar na nossa nova... Nossa nova não sei. Ainda não sei o que eu vou fazer aqui, eu quero fazer só uma base aqui, eu quero fazer alguma coisa aqui. E eu não sei nem que bioma que vai ser. Então comenta aí qual bioma você acha que vai ser e vamos ver se alguém acerta. Eu vou mandar salve pra quem acertar, hein? Ó, vamos chegar na camada 1.000 já. Eu tenho que tomar cuidado pra não cair de cara e morrer também, né? Eu tenho foguete, tenho elitra, boneco não sentiu fome. Tá no médio, ele não sente fome voando. Tá tudo certo então. 800... Pera, eu vou chamar os meninos pra vir comigo. Calma, 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 calma. Olha a altura que eu tô por, cadê aí, Delete? 1.000... 81.000 ainda? 814, Delete. 814. Ah, 814. Delete. Eu quero que, ó, primeiro você. Ó, só pra lembrar, essas neves aqui é tudo bugada porque tava muito alto. Então não é garantia que seja bioma de neve, tá bom? Só pra avisar, acho que vai ser bem baixa. Chuta qual bioma você acha que eu vou tá e depois o PKB. É um chute só. Tá, um chute. Fala o seu primeiro PKB. É bioma de neve, neve, neve. Aquelas madeiras lá de escura com neve, neve. Tá, então aquela neve que tem madeira de pinheiro, ok? Sim, isso, isso, isso. Eu ia falar taiga, mas eu não quero falar taiga mais não. Eu também queria falar taiga, meu Deus. Sério? Sim, nossa, nós três. Tá, vai, fala isso então. Tá, eu então, eu chuto savana. Savana? Então eu vou ser do contra, vai. Eu vou chutar... Eu vou chutar um bioma cogumela, não tô nem aí, vai. Deep ocean. Ó, tá aqui, ó. Went for chunk, ó. Bem aqui, ó. Ia ser triste se fosse oceano, né, velho? Ou, não, eu tenho foguete pra voar mais, né? Eu reservei mei eletro um pouco por causa disso. Pô, mas o importante é que a gente chegue vivo, né? Ó, ó, já viu na buema de neve, já perdeu o PKB. Também não é deserto, porque senão a chuva não ia tá aparecendo. É, deixa eu ver. Ó, altura alto de 150. Cento. Eita, cara, ó. Altura 90. Opa, deixa eu andar reto agora. Tá carregando no chunk, não carregou o chunk, ó. Eita. Nossa, tá tudo muito travado, velho. É muito longe. É, olha quantos blocos que eu andei. É verdade. Eu andei mais de 120 mil blocos. Eu tenho que esperar gerar o chunk agora. Opa, tá gerando. Tá lagando. Cai, cai. Numa vila. Nem ferrando. Numa vila? Como assim, velho? Eu achei que era a savana pela cor ali. Ah... Antes... Será? Não sei. Deixa eu dar uma dormidinha antes de explorar direito. Aqui, ó, gente. Eu apertei F3A, que ele recarrega os chunks. Eu vou ficar um pouquinho lagado, porque eu tô mostrando, sei lá, pros meninos. Mas não tem problema. Nossa, ó, PKB. Por pouco não foi o bioma que você queria, hein? Ah, não. Nossa. Quase, meu Deus. Você falou, hein, Delete? Nossa, eu falei planície, mas eu chutei mais na savana. É, eu chutei na savana. Você falou. Ó, mas legal, legal. Agora, gente. Já que a gente tá aqui agora, a gente vai começar a desenvolver uma mini base aqui. E depois a gente vai fazer um caminho gigantesco pra gente voltar pra cá. Então, meninos, podem entrar no mapa e vamos começar isso. Tá bom. Já tamo aqui. Já passou um tempinho aqui. Eu já desliguei a chamada com os meninos. Agora o jogo não vai tá mais lagado. Bom, a gente tá no bioma de planícies. E o maninho, que foi o primeiro a comentar no vídeo, acertando, tá aí na tela. Um salve pra você. E, de qualquer forma, como eu não tenho como ver seu nome ainda, porque o vídeo não saiu ainda, pra eu ver os comentários, eu vou tá te mandando um salve no livro dos inscritos e dos membros no próximo vídeo, tá bom? Então se inscreve aí e bora ver. Eu já aproveitei e dei uma mini estabilizada aqui na minha base. Bom, eu tenho minhas eletras estragadas. Eu tenho os baldes de lava caso precise. Eu tenho muito foguete. Eu tenho todas essas coisas que podem ser úteis. Eu consegui um pouquinho de membrana de phantom também. E eu consegui uma cela. Eu queria arrumar um cavalo pra gente. Porque meio que aqui a gente não tem muita coisa pra usar. Bom, vamos começar fazendo uma armadura de ferro pra gente. Por enquanto eu não quero usar uma armadura de diamante, que eu acho que é muita coisa pra aqui. Acho que não há necessidade. Outra coisa que eu queria, que eu sempre quis no Minecraft, só que eu nunca tive, mano, é um cavalo. Vamos testar esse cavalo aqui e vamos ver se ele é bom, vai. Tem uma maçã nele pra ajudar na domesticação, né? Acho que ajuda. Não, então é agora. O cavalinho, vem. Deixa eu ir, na moral. Se for nessa agora aqui, todo mundo deixa o like, hein? Nessa aqui não contou. Nessa aqui, ó. Nessa aqui, ó. Ah, ele foi. Eu tava quase decidindo domesticar um porco, já que ele não ia. Ah, mano. Eu queria um cavalo que pulasse, mano. Esse daqui não pula. Ah, maninha. Esse cavalo aqui não vai dar, não, galera. Nossa, ele é muito fraco. Vamos ver se eu acho mais algum cavalo aqui, porque ele é muito fraco. Ele nem sequer pula, então não dá pra usar ele. Talvez tenha mais algum estábulo por aqui. Senão eu posso sair com o cavalo pra procurar mais cavalos. Ah, né? Vocês devem estar curiosos pra saber o que a gente vai fazer aqui, né? Não. Eu já conto, calma aí. Bom, um dos meus objetivos aqui é mexer um pouco mais com os villagers, talvez fazer uma farm de esmeralda. Eu quero fazer um lugar um pouco mais simples aqui, por enquanto. Porque lá onde eu moro é tudo muito avançado e tudo muito pré-pronto com farm e essas coisas. Então, de vez em quando eu quero jogar aqui onde tem as coisas um pouco mais simples, sabe? Não sei. Por isso que eu fiz até uma armadura de ferro aqui e não tô usando elytra. Eu quero fazer umas coisas diferentes aqui. Mas uma coisa que eu acho bem legal é que como aqui eu não tô com elytra, eu não posso sair voando que nem louco procurando cavalo. Eu tenho que andar mesmo, procurar. E acho que era isso que eu tava procurando pra fazer aqui. Nossa, que tem maior jeito de lugar que vai ter cavalo. Ó, cavalos, eu não falei? Vamos ver se algum desses daqui é melhor e pula mais alto. Será que foi? Não, não foi, não. Tá, não vai. Agora vai. Nossa, caraca, acertei mesmo. É, mais ou menos. Tá, você é minha última esperança então, hein, cavalinho. Ó, tá de noite e eu preciso que você seria bom, mano. Foi, deixa eu ver. Ele pula abaixo. Mas aqui tem mais. Aqui é a nossa vila. Tem que chegar e dormir bem rápido pros zumbis não atacarem nossos villagers. Ainda bem que as vilas NPCs é bem iluminadas nessa versão, né? Beleza, tamo aqui de dia. Temos um cavalo razoável. Nossos villagers estão em segurança. Estão bem loucos ali, ó. Espero que ninguém ataque eles. E a gente tem a nossa casa. Tá bom. Eu tava pensando aqui, gente, e eu tenho que sair daqui de algum jeito. Só que não tem jeito fácil de sair daqui. Então eu tô pensando. Será que eu faço uma farm de XP pra reparar as elytras? Ou? Se eu vou pro Nether? Ou? Se eu trago os meninos pra cá, pra me ajudar? Ou? Se eu largo tudo lá e fico aqui. Mas eu não vou largar lá nem ferrando. Quero voltar pra lá ainda. Bom, por enquanto tá tudo bem. Temos oito membranas de fentos, pode ser útil. E eu queria começar agora fazendo uma casinha só pra mim mesmo. Uma casinha bem básica. Então vamos começar a fazer isso aqui só pra não ter problema ele ficar roubando a casa dos villagers toda hora. Ó, aqui parece um lugar bom. Porque, tipo, é bem certinho na estrada. Mas eu queria uma casa bem no meio da vila, assim, sabe? Tipo... Tipo aqui, assim, olha. Aqui, eu quero fazer lá aqui. Na frente da árvore. Nossa, gostei. Tá, eu não vou fazer uma casa muito grande. Vou fazer uma coisa bem simplona, galera. Porque eu só quero morar aqui, tá bom? É, eu acho que esse tamanho aqui vai ser bom. Tá, eu fiz a base da casa aqui. Eu tô tentando fazer o mais simples possível pra ficar parecido com as dos villagers. Bom, pelo jeito das coisas dos villagers aqui, eu teria que colocar uma madeirinha assim, ó. Não sei, eu tô tentando fazer o mais simples que dá. E daqui a pouco eu faço telhadinho. Mas eu quero fazer com essa madeira diferente pra eu achar minha casa mais rápido. Ah, esse cavalo é bom. Ele pula a cerca, beleza. Tá, agora a coisa que eu preciso ir é naquele desertinho que a gente achou ali na sorte. E pegar um pouco de areia que eu quero fazer um pouco de vidro. E, ó, eu tenho uma ideia. Eu vou perguntar pra vocês. Vocês falam se vocês acham uma ideia boa e comentem aí no vídeo, tá bom? Eu decidi que no próximo episódio eu vou dar um jeito de trazer os meninos pra cá. Os meninos no caso é o porquinho delete. Vocês querem que eu faça uma trollagem pra eles? Ai, deixa eu sair do cavalo aqui. Comentem aí se vocês querem trollagem. Imagina que fosse um lago de coral. Ia ser mó legal, né? Tá, vamos pegar um pouco de areia aqui. Pronto, peguei um pack. Eu acho que vai ser mais do que o suficiente. Deixa eu me alimentar aqui. Bom, e agora eu só tenho que ir pra lá. Talvez você também pare pra pegar um pouquinho de madeira de carvalho. Porque o telhado deles é tipo carvalho e eu não quero fazer uma coisa muito diferente. Aí, boa. Tamo chegando aqui já. Só colocar pra esquentar agora nossos negócios. Tá, pelo jeito eu não trouxe fornalhas. Então eu vou ter que craftar uma mesmo. Tá, por enquanto eu vou deixar tudo aqui fora. Então eu vou colocar a fornalha aqui. Vou botar pra esquentar os vidros. Ou vou colocar um pouco de madeira mesmo, vai. Oito vezes oito é 64. Eu vou fazer oito carvões pra dar pra esquentar o pack inteiro. E pronto. Colocamos aqui os nove carvão. Agora a gente tá um pouco ferrado. Porque tá de noite e os villagers vão ser atacados. Bom, por essa noite eu vou dormir naquela cama aqui. Mas eu vou parar de dormir na cama dos villagers. Opa, beleza. Tá em dia já. Agora, enquanto a gente tá esquentando nossos vidros, a gente tem outra missão muito importante. Porque eu quero parar de me aproveitar dos itens dos villagers. Beleza, gente? Eu não acho isso muito certo não. Brincadeira, eu só quero fazer essas outras coisas. Tá, vamos começar aqui. Faz uma tesourinha. Boa, duas. Tamo perto. Eu vou fazer três camas porque eu vou trazer os meninos pra cá, né? Então eu tenho que achar mais ovelhas. Olha aqui que legal, gente. Tem um montão de lhama, mas tipo... É lhama, lhama, lhama. Não é tipo, lhama roubada. São três e dois filhotinhos. Verdade, né? Na 1.14 já era pra começar a nascer os mobs junto com os filhotinhos. Mas não tava rolando muito. Mas aqui tá os mobs nascendo junto com os filhotinhos. Isso é bem legal, né, gente? Tá, vamos aproveitar que a gente já pegou as lãs e já achamos o que a gente precisava aqui perto e vamos fazendo. Tudo que a gente puder adiantar, a gente vai adiantando, né, gente? Tá bom. Ah, eu já ia falar que te perdi, maninha. Eu peguei tudo que eu precisava aqui, só que eu ainda não tava achando ele, gente. Eu fiquei preocupado. Nossa, mas aqui tem muito animalzinho, mano. Eu acho isso tão legal. Sai carinho do zumbi. Ó, tem vaca, tem porco, tem lhama, tem ovelha, tem galinha, tem tudo, mano. Tomara que alguma hora no mundo subterrâneo lá tenha todos os tipos de cavalo, né? Isso é mó legal. E esse cavalo aqui, eu tô percebendo que ele tá atendendo as minhas expectativas. Ele não pula 10 mil blocos, mas ele pula uns dois bloquinhos de vez em quando. Aqui, ó. Ele pula aqui os dois bloquinhos. Ele não é lerdo, então eu vou dar um presente pra ele. Mas como o cavalo é um bichinho livre, se eu achar outro eu vou largar esse daqui pra ele ser, sabe? Pra ele tá livre, sabe? Pra viver. Pronto. Aqui, ó. Vou dar uma armadura de ferro pra ele. Ó, ficou legal, hein? Eu gostei. Tá, vamos ver como que tem aqui nossas coisas. Deixa eu só guardar nosso cavalinho. Tá esquentando ainda? Ah, só. Não ficou carregado o chunk, então só foi oito. Nossa, que pena. Beleza. Peguei bastante coisinha aqui, já organizei meu inventário. Agora é só fazer escadas. Ah, os villagers fazem escada normal? Ah, vai ser fácil, então. Tá. Então, agora eu vou começar a fazer o telhado da casa e a gente já volta, mano. E hoje, pro livro dos estritos dos membros, estamos de volta. Sim, finalmente voltamos. Eu queria mandar um salve pro Robert Brito, pro Algo Aleatório, pro Miguel Bastos, pro Ícaro Free Fire, pro Veleno, que é membro Esmeralda há dois meses. Muito obrigado. Pro J Pro, pro Guilha PH, pro Saiminho Pão, pro Luzer, pro Pedrinho Sanchiro, pro Vinicius 27, pro King, pro Henrique Peledina e pro Vinicius Andrade. Todos eles são membros, ok, galera? Hoje eu só tô mandando pra membro. Então, se você quer aparecer como inscrito aqui e você não poder virar membro, manda o canal pra um amigo e fala pra ele comentar que veio por você que eu vou estar fazendo isso no próximo vídeo, tá bom? Então, gente, passou um tempinho legal já. Comecei a fazer o telhado, já fui lá buscar mais árvore, dei uma replantada, peguei maçã, peguei madeira e os vidros estão quase acabando. Isso é bom. Deixa eu terminar aqui de fazer um pouco de escada pra ver como que tem nas coisas, né? E eu queria aproveitar também e fazer um pouquinho de stick, né, galera? Seria bom. Pronto. Eu queria fazer essa escada aqui. Eu não preciso ficar colocando bloco pra subir toda vez. Acho que vai ajudar. Bom, tem algumas partes do telhado, gente, que eu ainda tô com dúvida, que essas partes que é mais diagonal pra mim é mais difícil de fazer, tipo, quando tá juntando um telhado com o outro. Mas eu vou tentar dar um jeito. No pior dos casos... Não, eu vou conseguir de qualquer jeito. Opa, caí. Viu porque eu fiz essa escada aqui? É bom, gente, é bom. Bom, mas é isso aí. Tá ficando bem legal. Eu tô gostando do resultado e tô gostando de ter que fazer as coisas. Eu tô me divertindo. Espero que vocês também estejam gostando muito desse vídeo. Podem deixar o like aí. Vamos bater um número bem legal de like aí. Eu não sou muito de pegar pedindo like nos vídeos. Na real, isso é peço, mas sei lá, eu peço meio à toa. Então, hoje eu vou pedir um pouquinho mais sério. Deixa o like aí, galerinha. E é isso aí, galera. Bora lá. Tá, deixa eu terminar esse telhado aqui. Daí eu volto. Tá, eu pedi ajuda pros amiguinhos lá do Discord. E eles falaram que assim fica legal. Vamos fazer assim, então. Quebrei mais do que devia, né, gente? Cadê? Aqui. Bom, deixa eu subir por aqui mesmo. Por enquanto que eu não coloquei o telhado. Eu vou fazer esse telhado aqui por último daí. Pra ter sempre o caminho pra subir. A ideia que eles me deram era conectar o telhado juntando assim, olha. Vou mostrar pra vocês. Assim, olha. Ó, assim, ó. E fica bom. Eu gostei do resultado. Não vou mentir, não. Eu realmente gostei. Daí aqui embaixo eu junto aqui e aqui eu junto ali. Beleza. Tá, vamos dormir que é melhor por causa dos villagers. Ah, irmão. Você não roubou minha... Não, 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 não. Paciência tem limite, né? Ó, eu já fiz uma casa minha pra não roubar de vocês. Daí você vem na minha cama, cara. Aí você cai demais, né? Opa, olha aqui, gente. Os vidros já estão prontos aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais de charcoal. Enquanto vocês vão me espalhando nossos vidros. Bom, eu não vou colocar painel de vidro, não. Porque eu não gosto muito. Eu gosto desse tipo de vidro aqui. É o que mais me agrada. Aqui atrás eu não coloquei nada. Não quero colocar. Tá ficando legal. Tô gostando. Ué, essa pá aqui não é de toque suave? Ah, essa é minha pá de toque suave. Por que eu tô com duas pás? Fizemos charcoal. Agora, se tudo der certo, a gente pode craftar uma fogueira. Beleza, é o que eu queria. Tá, agora a gente vem aqui. Craftar quatro alçapão. Sobe aqui bem de boinha. Vou colocar o vidro aqui pra ficar mais fácil. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Beleza. Cadê minha toque suave? Eu tenho certeza que alguém achou que eles perdiçam o vidro. Ó, ficou legal nossa chaminézinha. Beleza, gostei. Eu podia colocar uma pedra lisa nela pra ter essa variação, mas não. Bom, já está de noite. Pra vocês verem com mais detalhes. Bom, meu computador não roda muito bem os shaders. Então, vamos mostrar rapidão pra vocês. Se gostaram, deixa o like aí ao nosso cavalo na armadura de ferro. E essa é a nossa nova casinha temporária. Bom, eu tentei adicionar um pouco de iluminação legal nela aqui. Deixar ela um pouquinho mais bonita aqui, um pouco mais simples. Porque eu quero entrar nela e quero me sentir bem suave nela. Então, ó. Eu coloquei aqui umas plantinhas aqui na janela. Eu terminei o tiradinho lá que vocês viram. Coloquei uma iluminação aqui bem básica. Eu fiz as nossas caminhas aqui, ó. Eu coloquei todas as nossas shulkers. Nossos ender chest. Mais baú caso precise. Fornalha. E, ó. Eu fiz uma cama pro Porquinho BR. Uma cama pra mim. E uma cama pro Delete. Porque o Delete tem que ficar aqui mexendo, né? Hehehehe. Rulativo. Então, é isso aí. Vamos ver a nossa primeira noite na nossa casa. Espero que tenham gostado do vídeo. É nóis. Falou e tchau. Nossa, ficou muito lindo essa casa.